A bola passou, chegou no Eliton, cara a cara, olha o gol, ele tentou triplar, Eliton, acredita ainda o Paysandu, Thiago triplou, bateu pro gol, gol! É do Paysandu, Thiago Potiguar diminui, um gol que pode ser importante para o Paysandu no jogo da volta, Thiago Potiguar, Coritiba 3, Paysandu 1. Festa paraense, festa da torcida do Papão, Eliton se complicou, na sequência a sobra ficou com o Thiago Potiguar, que teve calma categoria para marcar, Coritiba 3, Paysandu 1.